Nesta semana o Ministério da Saúde anunciou a introdução de duas novas vacinas ao calendário de imunização infantil. A vacina injetável contra a poliomielite e a pentavalente que protege contra cinco doenças estarão disponíveis nos postos de saúde em agosto. Nossa equipe foi ouvir especialistas para entender o que muda para pais e filhos. Filipe tem um ano e meio de idade. Veio para ser vacinado. Uma picada na perna e começa a chorar dele. Pode até ter doído, mas poderia ser pior. Com essa dose, ele já está protegido contra cinco doenças de uma só vez. Eu acho que é melhor, viu? Em uma solução, é melhor para ele, isso é melhor para a gente, né? O fato da criança receber uma única picada para ser protegida contra quatro, cinco, seis doenças, num único momento, é muito mais vantajoso. Sofrimento menor para a criança e sofrimento muito menor para as mães, principalmente para as mães, que muitas vezes têm um receio enorme de participar, inclusive, do ato de vacinação, transferindo isso para os pais. Proteção com menos picadas e menos dor para as crianças é o sonho de todos os pais. Mas as novas vacinas, que já existem nas clínicas particulares, estarão disponíveis na rede pública a partir de agosto. No sistema público, a pentavalente será aplicada em crianças com até cinco anos de idade contra difiteria, tétano, coqueluche, hemófilos, que causam um tipo de meningite e hepatite B. Tudo numa picada só. Bom para o Arthur, que hoje foi do sorriso para o choro em segundos. Tomou duas injeções para ficar imune a cinco doenças. Eu acho melhor, mil vezes melhor, porque, assim, acho que judia menos, assim, dele. Hoje, essa proteção menos dolorida sai em média 250 reais nos consultórios médicos. O sistema público vai ser de graça. Os pais não precisam ficar assustados. As polivacinas não aumentam os efeitos adversos. E entre as novidades anunciadas pelo governo, a gotinha contra a poliomielite vai ganhar uma versão sem efeito colateral. Mas a dose é injetável. O ministério optou, neste momento, por um esquema sequencial, ou seja, nas primeiras duas doses, na primeira e na segunda dose, utilizar a vacina inativada contra polio e, nas doses subsequentes, a vacina oral contra a poliomielite. O objetivo disso é diminuir o risco de evento adverso grave. Ele é raro, mas existe esse risco. Segundo o Ministério da Saúde, a aplicação da vacina inativada contra a poliomielite não acaba com a campanha nacional de imunização, aquela das gotinhas, que tem o vírus ativado. As duas serão ministradas paralelamente. Atualmente, para se prevenir da difteria, tétano, coqueluche e hemófilos, as crianças podem ser vacinadas com a tetravalente. Contra a hepatite B, há uma vacina específica. Todas estão disponíveis o ano todo na rede pública.